Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E como vocês podem ver aqui galera, caímos aí na dimensão dos banidos Tá tudo escuro aqui, como vocês podem ver Eu saí nesse portalzinho aqui roxo, caí nessa dimensão aqui dos banidos Então galera, se você gosta desse tipo de vídeo Já deixa seu like aí que eu vou estar trazendo mais e mais vídeos assim Misteriosos, tá bom? Vamos procurar aqui por alguma coisa Vamos procurar por alguma coisa, deixa eu baixar aqui o volume da Tá meio alto Nossa Nossa, parece que tá Pronto, agora ficou baixinho né Agora ficou baixinho Agora ficou baixinho, ó Como você pode... Noob? Ele só pergunta isso Free and Stop Stop Ah, só fala isso Stop Stop é o que? Pare né Aqui nessa casa aqui não tem nada Vamos procurar por outras coisas Isso aqui é o que? Vamos entrar aqui pra ver galera Nossa, a gente vai pra outro lugar, olha isso aqui Ó, tem uns banidos aqui galera Ó, noob, tem esse aqui Sonic, tem Red Sei lá o nome desse carinha aqui Ele é um banido também né Nossa, muitos banidos aqui Tá tudo muito escuro galera Eu acho que vocês... Até vocês não estão vendo direito aí né Deixa eu entrar aqui de novo Vamos lá pelo lugar principal Ó, meu irmão aqui galera Ele me seguiu Ele viu que eu tava jogando esse jogo aí e me seguiu O Rodrigo RJ E se ele tem canal também O link do canal dele aí vai ser o primeiro aí da descrição do vídeo É só você se inscrever Olha galera aqui O 1x1x1 Sabe aquele famosinho lá que tá saindo no YouTube e tudo Todo mundo falando dele Daquele 1x1x1x1 Então aqui ó Olha ele falou Fala galera Tô sem áudio Olha só aqui véi 1x1x1 Tem várias pessoas banidas aqui Tem outro aqui também galera ó Quem é esse aqui? Vamos ver o nome dele D... Dijinit Tem esse clockwork também Essa é a dimensão dos banidos galera Nunca vi tanto banido reunido assim Deve ter vários outros Vocês tão vendo o que eu tô vendo lá galera? Parece que tem uns bichinhos lá ó Vamos lá Olha o que é aquilo pendurado galera Nossa mano Vamos lá, vamos lá O que é isso? Malfact Nossa véi Tá fazendo macumba aqui Olha só esses negócios Rodando Ele tem uma coroa E essas coroas ficam rodando ó E tem tipo uma coroa na cabeça E aqui fica um monte de coroa rodando galera Olha só isso aqui Tanto coroa rodando Ó Só que não me mata isso Esse aqui mesmo é muito assustador Olha só como fica isso daí Ele tá empedurado Agora não sei se ele foi crucificado ali Se ele foi Foi morto Só sei que ele devia ser um grande hacker Nossa Mas é que ele não vai jogando pra gente Ó apareceu um boneco ali sumiu Vocês viram galera Bem ali em cima A parte do olho Ali do lado ó Ali do lado Ali do lado galera Apareceu um boneco branco sumiu Voltem no vídeo aí Vocês vão ver Olha bem aqui ó Eu tô de frente com aquilo ali Isso Você viu que apareceu um boneco branco Depois sumiu Depois vocês procuram Depois vocês procuram tá galera Eu vou ver mano Nossa Foi muito assustador cara Tomei um susto Falar a verdade pra vocês Tá tudo muito escuro Tá Não tô vendo nada Eu vou subir aqui E esse olho galera Fica seguindo mano Olha só esse aqui Muito bizarro mano Ô Quero que vocês joguem que nem eu tô jogando É quase uma hora da manhã Tô jogando um jogo no escuro Tá E fica aparecendo um boneco do nada Sumindo Sorte que o meu irmão tá jogando comigo Olha lá O olho tá olhando pra ele agora Deixa eu ver se bate nesse olho Não bate Cadê? Pula em cima Isso Pula Bate nele Aí ó Vamos pra onde agora Olha lá Tem uma escada azul Vamos ver até onde a gente vai Pelaquela escada azul Cai não? Será que não cai? Vamos lá Tem outro bandido aqui galera Ó O Jarraré de Valder Valdez 2 É outro bandido Esse carinha aqui A gente tem que ir pra outros lugares Eu acho Depois daqui Tem vários outros bandidos por aí Certeza que tem vários outros bandidos Vou fazer o que agora Vamos pra outros lugares Olha lá em cima Tem mais lugar pra ele Lá em cima Nossa Vou pular ali Fazer parkour E lá Cai lá embaixo Nossa Ó o barulhão galera Vou baixar aqui O volume Nossa mano Que barulhão Tem outro aqui Outro bandido aqui galera É um cara deitado aqui galera É um cara deitado aqui galera Parece que ele tá morto Olha o potonicreno Parece que ele tá morto galera Tá aparecendo gente do nada Nem sabia que tem tantos bandidos assim Agora que tá aparecendo bastantes bandidos Várias pessoas aí Que foram banidas aí Hacks banidas e tal Ah Vou pular ali na corrente E cair de novo Deixa eu entrar aqui pra ver o que eu acho que Aqui eu não achei nada Ali já subi né galera Vamos subir agora Ali naquele outro Eu sei que o mais O que mais Povo vocês conhecem Aquele 1x1x1 Ali é o que vocês mais conhecem né Ele faz sucesso lá na época do Greg E tal Ó A gente vai em outro lugar já galera Olha o tanto de cara Que tem ali Vamos lá ver Nossa vamos cair Nossa Aí quase que a gente cai Tem um rosto ali Tem várias e várias pessoas aqui Congelado E vários rostos Tristes Por que tantos rostos tristes galera Aí tem a questão né Por que tantos rostos tristes Vamos vir por aqui Deve ter Nossa Tem várias pessoas ali Hippie Quem morreu Por que aqui tá Hippie Fala Hippie Blox Me 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 37 Quem foi esse cara Nossa Ai Que medo Eu caí dentro do caixão do cara Eu caí dentro do caixão do cara Olha ele aqui galera Tem um cara aqui no chão Uma boca aberta Nossa véi que susto Deixa eu ver o que tá escrito aqui Vamos ver Flam B Destroy Unitas Arme Aconte Create Best Placer Roblox Zv5 Nossa mano Caí no caixão do cara Olha esse aqui Olha que boneco feio Mano Parece um Ó Ele se mexe parece Ó Ah mano Vou cair fora daqui Vou cair do caixão do cara Nossa mano Que susto Cara Que susto Nossa Caí lá embaixo Mano Tô só tomando um susto Cara Aqui é outro cara Que morreu JJ5X5 Mas esse aqui Não cai lá embaixo Eu acho que não né Não cai lá embaixo Do caixão Só aquele mesmo Que a gente cai lá dentro O que é isso aqui galera Morre essa carne Será Não Ah Dá pra ficar em cima Isso aqui é o que Uma gradinha É tanto lugar Misterioso Velho Vamos ver pra onde A gente vai agora Olha lá em cima Aqueles bagulhos lá Tudo roxo Ah Tem um noob aqui Achei que é um noob O nome dele é noob Não sei por que O nome dele é noob Tem uma escada aqui Tem uma escada aqui galera Que nos leva Para outro lugar Outra dimensão Essa escada aqui Que a gente desce Leva a gente Para outra dimensão Então galera Esse foi o vídeo Se vocês querem A segunda parte Desse vídeo aqui Deixa seu like Deixa seu like Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Da nossa série Roblox Mistério É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo O canal do meu irmão Vai estar na descrição Do vídeo Vocês podem estar se inscrevendo Ele não falou Pois ele está sem microfone Então é nóis Tamo junto E até a próxima Falou E até o próximo vídeo